Oi gente, sabe o que eu tô fazendo aqui? Estou retocando o trabalho que eu vou ensinar no work que eu vou dar em Jundiaí. Nossa, vocês não têm noção de como que eu tô feliz. Olha, eu tô dando uns retoques aqui. É aquilo que eu sempre digo para vocês. Pintou, ok. Aí você acha que terminou, que tá bom, que tá tudo certinho, mas se você vier no outro dia e olhar com mais atenção, você vai ver que você pode dar uma melhorada, tá? Olha. Tá vendo aqui? Ficou um desnívelzinho e eu tô acertando. Ó. Na pintura em tecido a gente usa tudo. É pincel, é espátula, pedaço de papel, esponja, estêncil, carimbo. O importante é usar a criatividade. Olha lá, acho que tá bom. Pronto, já resolvi o problema. Aqui já ficou certinho, viu? Com a ajuda da polinha de papel. Agora eu vou retocar as margaridas. Então, branco no pincel. E eu venho aqui de levinho, olha, fazendo o contorno das pétalas, dando uma caprichada no contorno das pétalas com branco puro, tá? Não coloquei diluente, nem clareador, nem nada. É bom, sabe, você ter no teu material de pintura um pote de branco, assim, novo, né? Eu digo assim, a tinta do jeito que ela que ela vem, quando você compra, é a melhor textura pra você trabalhar o retoque. Você não precisa diluir. Depois de um certo tempo, o branco, como ele é mais encorpado, ele vai, a tinta vai endurecendo aí, pra você usar, você sempre tem que dar uma diluída, né? Seja com água ou com diluente mesmo. Mas pra fazer esses retoques, eu gosto muito de trabalhar com a tinta nova, mais nova possível. Então, eu gosto de ter sempre um... Quando ele vai chegando na metade, um potinho novo. Quando ele já vai chegando mais ou menos na metade, eu já boto ele pra outras coisas, né? Pra preenchimentos e tal. E já compro outro novinho e deixo ele lá pra fazer esses detalhes, esse trabalhinho. Olha como a Margarida, ela levanta, né? Ela cresce. Então, esse trabalho aqui é pra... Que eu vou levar lá pras meninas de... De um dia aí. Pra fazer esse... Esse trabalho work. Esse aqui são Hortências e Margaridas. E o outro vão ser... Rosas. E Amor Perfeito. Aquele amor perfeito, lindo, que eu amo e que todo mundo ama. E as rosas que são a majestade, as majestades da primavera. Todo mundo gosta de rosa, gente. A rosa pintada no tecido. Na madeira, na parede, no tapete, aonde quer que seja, ela sempre faz sucesso. Tá? Bom, eu vou pegar agora o meu pincel filé. E vou trabalhar... Com marfim. O polenzinho da Margarida, olha. Olha que lindeza. Eu já ensinei Margarida pra vocês aqui no canal no YouTube, né, gente? Não custa nada relembrar. Ó. Tá? Margarida é uma flor que tem uma leveza. Olha lá. Agora eu vou voltar pro escuro com o meu pincel. E eu vou pro sépia. E eu vou dar uma retocada aqui na parte escura, ó. Olha, eu tô pingando. Vou invadir um pouco as pétalas. Olha. E isso aqui eu faço só na parte de baixo. Aí, como eu falei da outra vez, como é que eu sei qual é a parte de baixo da Margarida? Pra onde que ela está voltada? Eu me guio por essa meia-lua aqui, tá? Quando tem essa meia-lua aqui, ela tá... A parte de baixo é pra cá. E ela tá virada pra lá, tá? Ó. Então, eu escureço mais. Eu trabalho mais o miolo dela. É nessa parte aqui de baixo. Então, vocês já sabem, vocês já estão sabendo que no dia 19 de setembro de 2015, né? Claro. Eu estarei lá no ateliê da Patrícia Boosso. Lá em Jundiaí. São Paulo. Dando o work desse trabalho aqui, tá, gente? Eu vou ensinar lá as meninas... A trabalhar as hortências e as margaridas. Bom, elas vão aprender a fazer esse fundo aquarelado. As folhas desnítidas, tá? E também a trabalhar com o estêncil. Olha. Tá bom? Agora, eu vou dar só um toquezinho de luz a mais... Nas... Nas hortências. Bem de levinho, porque... Vocês já devem estar acostumadas comigo. Eu não sou muito chegada a iluminar com muito branco, não. Eu acho que fica muito arregalado, né? Então, eu só dou uma iluminada leve. Mais naquelas florzinhas que estão mais aonde tá batendo a luz, tá? Então, eu venho aqui de levinho. Olha, algumas já estão iluminadas. E eu dou um toquezinho, tá? De luz. Bem de levinho em algumas pétalas. Ó. Só nessas que estão aqui por cima. E assim... Elas dão... Elas chamam mais a atenção. Eu dou também... Um batidinho leve... Aqui por fora da linha, né? Ó. Tá? Aqui... Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa, tá? Olha. É pouca coisa. Ó. Lembrei de fazer aqui na margarida, ó. Faz de ponta que é uma pétalazinha sumida ali atrás. É só dar um toquezinho. Tá tão quente aqui no Rio, gente. Jesus amado. Pleno inverno. Pleno inverno, 36 graus, 37 graus. Ninguém aguenta. Ó. Tá? Ela fica mais gordinha, fica mais encorpada. E ela ganha um arzinho de graça. Tá? Tá aí, gente. Olha. Como eu já falei, eu tô muito contente. Tô muito feliz mesmo. Dessa oportunidade que a Patrícia tá me dando. De eu ir lá pra Jundiaí. Pra tá mais pertinho do pessoal lá de São Paulo. E eu garanto que a gente vai se divertir muito. E vai ser muito bom. Agora, eu vou pegar o outro pano, tá? Das rosas com amor perfeito. E eu vou dar os últimos retoques também no outro. Bom, tô retocando aqui o amor perfeito e as rosas. Vou ajeitar aqui o miolinho do amor perfeito. Porque eu pintei e eu não dei aqui o detalhe aqui. Pronto. Ai, que lindeza. Não tem coisa mais linda. Não tem flor mais linda que o amor perfeito. Realmente é um amor perfeito. O nome dele não... Dessa flor não podia ser diferente. Olha que lindeza. E agora eu tô com... Tô com uma mania... Tô com uma mania... De... Ó... Colocar esses pinguinhos na pintura. E eu acho que dá leveza. Fica tão mimosinho. Eu gosto das coisas bem delicadinhas. Eu acho que a pintura em tecido bem leve fica linda, né? A leveza não quer dizer que você só tem que usar a cor clara ou... Não, nada disso. Você pode usar a cor escura e a pintura ter leveza ao mesmo tempo. Agora eu vou botar a luz seca... Aqui no vaso... Com o pincel pituar. Isso tudo as meninas lá do orque vão... Aprender. Ó... Vá lá. Viu como é que acende? E agora... Eu vou... Retocar... A sombra... Do vaso com o sec. Ele já tá seco, porque já tem tempo que eu pintei. Então, eu vou só retocar. Vou dar uma escurecida a mais aqui. E isso aqui é bom a gente fazer... Depois que tá seco. Porque quando tá úmido, se eu colocasse o sépia aqui, ele ia misturar com a cor de base. E ia dar outra cor, ia aparecer outra tonalidade. Não é isso que eu quero. Eu quero só fazer... Esse tom de sombra aqui. Ó... Tá vendo? Ó... Cuidado com a luz sempre. Cuidado pra não invadir a luz. Eu não tô usando nem diluente nem clareador, tá? Eu peguei o sépia e... Olha... Como é que dá... Dá vida, né? A sombra e a luz é que faz tudo na pintura. Olha lá. Olha lá. Viu? Ele já ficou com outra cara. E do mesmo jeito agora, eu vou dar um toquezinho de branco... Nas pétalas das rosas. É aquele negócio, né? A rosa é a rosa, né, gente? Ó... Vou pegar aqui o branco. Ele tá diluído. E eu vou fazer tipo assim, que nem eu fiz nas hortências. Olha, só um toquezinho. Bem leve. Porque eu não gosto muito, muito branco, não. Ela tá com um tom de rosa muito delicado. E eu quero que ela continue assim. Então, eu não vou botar branco nela toda. Só vou dar... Leves toques. Olha lá. Em algumas pétalas, não em todas. Nos cortes. Tá? Aqui, ó. Bem pouquinho. Olha lá. Como ele tá... Diluído... Eu diluí ele com água... Então... Vai ficar leve. Vai ficar bem levinho. Esse branco não vai brigar com o rosa. Só vai dar um toquezinho a mais. Tá bom? Aproveito também... E dou um retoque aqui nas folhas. Prontinho. Aí está. Então... Tô esperando vocês lá. Esse trabalho aqui é a aula que eu vou dar no dia 18. 18 de setembro. Lá no ateliê da Patrícia Boosso. É em Jundiaí, São Paulo. Ai, tô doida pra ver vocês. Ai, eu vou amar, vou amar. Tá lá juntinho de vocês. Nós vamos aprender bastante. Eu vou aprender com vocês. E a gente vai... Se divertir. E vai ser tudo maravilhoso. Tô esperando vocês, meninas. E eu vou ficar por aqui... Dando meus retoques. Tchauzinho. Tchauzinho.